Olha Rafael, David, Traçari e Bené aí gente, Itália e 55, vem! Idoso o povo não vai trocar, eu volto em Rafael pro trabalho continuar, tá vindo de lá pra cá, tá vindo de lá pra cá, eu faço 5-5 pra cidade no Pará, tá vindo de lá pra cá, eu volto em Rafael pro trabalho continuar. É 5-5, 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 é 5-5 do povão, é o 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 5- de entusiasmo tomou conta de Frei Paulo. Com a presença do prefeito Anderson de Zé das Canas, a coligação A Nossa Força que Vem do Povo deu início a uma grande carreata e caminhada para o povoado Mocamba. O candidato a prefeito, Rafael da Vidraçaria, e seu vice, Bené, o prefeito de Frei Paulo, Anderson, e sua vice-prefeita, Mércia de Soares percorreram as ruas da sede do município, em um trajeto que ficou marcado pela presença maciça de veículos e uma verdadeira multidão de apoiadores. Acompanhados por uma avalanche vibrante de eleitores, os candidatos saíram de Frei Paulo em direção ao povoado Mocambo, onde a energia e a alegria eram palpáveis. A cada passo, Rafael e Bené reafirmavam seu compromisso com a comunidade, ouvindo as demandas e fortalecendo laços com o povo. O evento foi um verdadeiro símbolo de união, mostrando que a força da política está nas mãos do povo. A excepção que cada um de vocês está tendo com a gente, está tendo com os nossos candidatos, nas portas onde a gente bate, nas ruas, nos abraços, afeto que cada um de vocês tem conosco. A gente vê estampado no sorriso e na cara de cada um de vocês que vocês preferem e preferem de verdade a continuidade do nosso trabalho no nosso município. Quero parabenizar aqui cada um morador do povoado Mocambo, que hoje deu uma demonstração que são famílias de paz, de amor e de carinho que moram e residem neste povoado. Jamais nós vamos deixar que essa oposição fique plantando notícias a fora, no nosso estado, dizendo que aqui no povoado, no campo, existe uma facção. se respeite, procure seu lugar, seus covardes, aqui fora, homens e mulheres que têm trabalhadoras e que merecem o respeito e o carinho de todos os fãs paulistanos. A confiança em Rafael e Bené cresceu e a certeza de que juntos podem continuar fazendo o ótimo trabalho da atual administração e, assim, a caminhada para Frei Paulo continuar avançando com a certeza de que a nossa força que vem do povo é imbatível. vocês, de Frei Paulo, que acreditaram em Anderson de Zé das Caras em 2016 e acreditaram em Anderson de Zé das Caras em 2020, continuem acreditando agora em Rafael Dovidos Saria e Benedito. Estes vão dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito na gestão de Anderson e vai continuar com o trabalho feito para todos. MÚSICA MÚSICA canal e tv. em todo lugar ao seu lado a sua tv a nossa tv E vem lá pra cá